A direita para o Japinha caminhou, o cruzamento, é sim, o grande, grande, grande defesa de Ailton Cruz. O Essin se lamenta, quase o gol de empate, Japinha cruzou. Olha lá, o toque do Essin, que bonita defesa do Ailton Cruz. Ô André! É uma bela cabeceada do jogador Essin, o Ailton Cruz fez a ponte, agarrou firme a bola, evitando o gol de empate do Botafogo, continua 1 a 0, Mogi. Preto fizeram uma partida disputada, o Mogi pressionou muito mais no início do jogo. A primeira oportunidade foi com Samuel pelo meio, Ricardo Gomes estava no lance, a sobra acabou ficando para a zaga. Samuel insistiu e acabou sofrendo pênalti. Kleber cobrou, mas Ricardo Gomes defendeu. Kleber não desanimou e no contra-ataque soltou uma bomba para abrir o placar. Mogi 1 a 0. O Botafogo saiu para o ataque e no cruzamento de Japinha, Essin cabeceou para fora, desperdiçando a primeira chance. No novo lançamento de Japinha, Essin chegou para fazer de cabeça. Ailton Cruz fez ótima defesa. O Botafogo não descansou e em busca do empate, Douglas lançou já já e chutou forte. Mas, para a tristeza do time de Ribeirão, Ailton fez outra bela defesa. Final de jogo, Mogi Mirim 1, Botafogo... E aí E aí A CIDADE NO BRASIL